Era 28 de agosto de 1963. Centenas de milhares de pessoas se reuniam em Washington, unidas por um ideal. A luta por justiça e igualdade, que pareciam a muito estar perdidas naquele país. Era 28 de agosto de 1963. A marcha sobre Washington por empregos e liberdade estava prestes a entrar para a história. Vamos voltar um pouco no tempo para entender melhor como chegamos a isso. Os anos 50 e o início dos anos 60 nos Estados Unidos foram marcados por muita tensão, atritos e repressão devido ao racismo. A discriminação era especialmente praticada nos estados do sul, onde leis injustas impunham a segregação em escolas, transportes e locais públicos de uma forma geral. Líderes como Rosa Parks, Philip Randolph e Martin Luther King Jr. surgiram como vozes poderosas contra a opressão. Em 1963, os negros estavam fartos da desigualdade e da violência que enfrentavam diariamente. A marcha sobre Washington foi cuidadosamente planejada. Liderada por Philip Randolph e organizada por líderes dos direitos civis, como Martin Luther King Jr., Bayard Rustin, John Levis. A marcha tinha dois objetivos principais, a igualdade de empregos e a liberdade para todos. Sous-titrage Société Radio-Canada No dia da marcha, uma onda de esperança e determinação inflou a nação. Pessoas de todas as idades e raças vieram de todos os cantos dos Estados Unidos para prestar apoio à causa e participar desse momento histórico. O auge do dia foi o icônico discurso I Have a Dream. Suas palavras ecoaram pelos corações de milhões. Um chamado ardente, um desejo. Uma necessidade por uma América onde todos fossem julgados pelo conteúdo do seu caráter e não pela cor da sua pele. A marcha sobre Washington foi um ponto de virada na luta pelos direitos civis e nos remete às raízes da própria origem dos Estados Unidos enquanto nação. Não apenas demonstrou o poder da união do povo na luta por um ideal, mas também pavimentou o caminho para importantes conquistas legislativas, como o Civil Rights Act de 1964 e o Voting Rights Act de 1965. Ao longo de toda a sua história, os Estados Unidos foram marcados por homens e mulheres de todas as raças, culturas e classes que lutaram, cada um à sua maneira, por mais liberdade e igualdade, sempre dispondo dos mais diferentes meios para isso. Seja através dos estudos, como foi o caso de Elizabeth Blackwell, a primeira mulher a se formar em medicina. E fundaram escola de medicina para mulheres no país. Ela, que sofria num mundo ainda assolado pela desigualdade de gênero, conseguiu provar o seu ponto de que qualquer uma é capaz de chegar onde quiser com muito esforço e dedicação. Através do entretenimento, como no caso de Walt Disney, que nos ensinou como determinação, inovação e trabalho duro nos tornam capazes de viver os nossos sonhos e inspirar os demais a ir atrás dos seus. A história de Walt Disney é um testemunho dos ideais de sua nação. Determinação e inovação. E a busca incessante por melhorar e criar. Disney transformou a sua paixão pela arte e pelo entretenimento em um império global, influenciando gerações e moldando a cultura popular. Ele demonstrou que, com trabalho árduo, criatividade e resiliência, é possível superar as diversidades e alcançar grandes feitos. Personificando o espírito de possibilidades infinitas que o sonho americano representa. Ou até mesmo da tecnologia, como nos mostros de Uncown, imigrante ucraniano com o fundador do WhatsApp. Aplicativo de mensagem que revolucionaria a comunicação global. Ao lado da sua família, Kahn escapou da tirania da União Soviética e foi recebido pelos ares frescos do solo norte-americano, onde seria capaz de deixar toda a sua criatividade aflorar. E em 2009, ao lado de Brian Acton, lançaria nessa tal Terra das Oportunidades, o que hoje é um dos maiores aplicativos de todos os tempos, que viria a ser comprado pelo Facebook em 2014, pela quantia de 19 bilhões de dólares. Os Estados Unidos, ao longo de décadas e mais décadas, geração atrás de geração, se apresentam como um refúgio de mentes brilhantes e um berço de novas oportunidades a todos aqueles com disposição para manter viva a chama da liberdade. Uma chama que percorreu longos caminhos, oscilou em alguns momentos, mas conseguiu, enfim, chegar aos dias de hoje. De onde vem toda essa força, todo esse ímpeto que parece correr nas veias desse povo que, apesar de sofrer tanto ao longo da sua história, nunca parou, nunca retrocedeu, nunca deu para trás? Quais são os pilares que sustentam o sonho americano? Onde estão fincadas as raízes da sua liberdade? A maioria das pessoas, quando pensam em Europa, pensam em guerras, conflitos. E bem antes das guerras mundiais, o continente já era veterano no assunto. Em meados do século XVIII, tivemos um dos mais importantes momentos de sua história bélica, a Guerra dos Sete Anos. Embora rotulada dessa forma, na verdade, teve uma série de conflitos que começaram antes e se estenderam até um pouco após essas datas. As principais nações envolvidas foram o Reino da Grã-Bretanha, o Reino da França, o Reino da Prússia, o Império Austríaco, o Império Russo, a Espanha. Para muitos, essa foi a verdadeira Primeira Guerra Mundial, dado o alcance que teve, já que ela impactou não apenas o Velho Continente, como também a América Central, a Ásia, a África e até mesmo a América do Norte. Esse conflito foi amplamente impulsionado pela competição imperial entre França e Inglaterra, particularmente na América do Norte e na Índia, onde as duas procuravam expandir as suas colônias. E é aí que a gente quer chegar. Esse conflito de proporções mundiais traria consequências diretas e indiretas para uma pequena região da América do Norte conhecida como as Treze Colônias. E essas consequências seriam o estopim de uma nova era para aquela que viria a ser a maior potência do mundo moderno. Mas vamos por partes. O que houve após a Guerra dos Sete Anos que causaria um efeito borboleta tão grande desses? Como qualquer outra, essa guerra teve o seu bônus financeiro. E quem mais sentiu isso foi a própria vencedora do conflito, Inglaterra. E que região? Estava sob domínio direto da Inglaterra? A região das Treze Colônias. A partir da vitória da Guerra dos Sete Anos, a situação não a acalmou para os ingleses, muito pelo contrário. Tudo estava prestes a piorar ainda mais. Quem entende de história sabe como que funcionam as relações entre os impérios e as colônias. De uma forma geral, a colônia abastece os seus impérios com recursos e geram meios de fazer riqueza, seja com algum produto agrícola ou com metais preciosos. É quase como um cofre, que mantém vivas e sempre em crescimento as reservas do império. E se começa a faltar recurso no próprio centro imperial, resolver o problema é simples. Sugar ainda mais intensamente tudo que as colônias puderem oferecer. E a forma que a Inglaterra encontrou para se reerguer financeiramente foi através de uma forte drenagem das colônias. A partir de 1765, os ingleses dão início a uma série de taxações pesadas sobre o povo norte-americano. E o primeiro grande imposto foi sobre os documentos impressos nas colônias americanas. Essa era a Lei do Selo, que provoquei uma das primeiras grandes reações organizadas contra as políticas britânicas. E esse atrito só viria a crescer mais e mais. Cinco anos depois desse estranhamento entre colônia e império, temos o primeiro confronto direto entre os soldados britânicos e colônias. O palco, Boston. O resultado, a morte de cinco colonos. O que antes era apenas uma fagulha de desentendimento, deu lugar ao calor de um verdadeiro confronto armado. Os pesados tributos continuaram recaindo sobre as colônias. E dessa vez, a chave de ignição foi uma das mercadorias mais famosas e consumidas na Grã-Bretanha. O chá. A matemática é simples, produto de alta vazão, mas grandes taxações é igual a infelicidade geral do povo. E era preciso dar uma resposta ao fardo que o império queria tanto impor sobre as 13 colônias. Foi então que em 16 de dezembro de 1773, os colonos organizaram um ato de protesto no qual, disfarçados de indígenas, abordaram e tomaram três navios ingleses de assalto para lançar um carregamento de chá britânico na água do porto de Boston. Foi um total de 342 baús de chá jogados ao longo de três horas. E desde então, a tensão entre o império e colônia continuou escalando e tomou proporções significativas. Em 1774, a Inglaterra impõe sanções em resposta à festa do chá de Boston e a outras resistências das polônias americanas. Essas sanções são conhecidas como atos coercitivos ou leis intoleráveis e tinham como objetivo punir os colonos de Massachusetts e reforçar a autoridade britânica. As principais leis foram a lei do porto de Boston determinou que o porto ficasse fechado até que os colonos pagassem pelo chá destruído. Através da lei do governo de Massachusetts, a Inglaterra passou a restringir severamente as reuniões locais e colocou o governo sob controle da coroa britânica. A lei de administração da justiça que permitia que os funcionários britânicos acusados de crimes fossem julgados no centro imperial, onde teria um julgamento enviesado e favorável a eles. A lei do alojamento exigia que as colônias fornecessem alojamentos e suprimentos para as tropas britânicas em solo americano. Todas essas leis, aplicadas em conjunto, foram entendidas pelos colonos como uma violação dos seus direitos. Qual que foi a resposta deles a toda essa repressão imperial? Os delegados de cada uma das três colônias se reuniram na Filadélfia, no que ficou conhecido como o primeiro congresso continental. E a crescente insatisfação dos colonos culminaria na grande chama da Revolução Americana. A Revolução Americana, que terminaria com uma total independência dos Estados Unidos, teve início no ano de 1775 e contou com três confrontos armados de grande calibre. As batalhas de Lexington e Concord foram batalhas que aconteceram perto de Boston e tiveram aproximadamente 122 mortos ao todo. A Batalha de Saratoga, uma batalha que aconteceu em Saratoga, mais especificamente ali perto do rio Hudson, nas proximidades de Stillwater, no estado de Nova York. Com muito mais mortos do que a anterior, essa contou com aproximadamente 530 mortos. A vitória sobre os britânicos foi decisiva e considerada o ponto de virada da guerra. E foi a partir desse momento que as 13 colônias convenceram a França a entrar ao lado dos americanos. E a Batalha de Yorktown, que ocorreu em Yorktown, na Virgínia, também conhecida como Cerco de Yorktown, foi a batalha final da guerra da independência dos Estados Unidos. O número total de mortos foi aproximadamente 244. Por mais que a declaração da independência, redigida principalmente por Thomas Jefferson, tenha sido feita no tão famoso 4 de julho de 1776. A independência foi de fato reconhecida no ano de 1783, contratado de Paris, que reconheceu os Estados Unidos oficialmente livre das amarras do Império Britânico. Mas, para que todos esses eventos fossem possíveis, para que as colônias pudessem contar com o auxílio da França, e para que dessa revolução surgisse aquele que viria a ser a maior nação do mundo moderno, foi precisa a intervenção de quatro heróis. Quatro homens tomados pelo espírito da liberdade que guiariam essa e as próximas gerações rumo ao sonho americano. A história da independência dos Estados Unidos não é a história dos eventos históricos. A história da independência dos Estados Unidos não é a história das relações coloniais de uma época remota. A história da independência dos Estados Unidos é a história de pessoas comuns, com vidas comuns, que se tornaram extraordinárias ao se unirem em prol de uma causa extraordinária. O valor das coisas pode ser medido com o sangue e o suor que os homens estão dispostos a derramar para conquistá-las. E foi isso que fez George Washington ser George Washington, Thomas Jefferson ser Thomas Jefferson, Benjamin Franklin ser Benjamin Franklin e John Adams ser John Adams. O que esses homens tinham em comum não era apenas a mesma terra para defender ou um ideal compartilhado. Para além de tudo isso, o ponto em comum que os unia era a coragem e a firmeza de levar até as últimas consequências a essa luta pelo sonho do povo. O sonho de liberdade, o sonho de autonomia, o sonho de andar com as próprias pernas. George Washington foi o comandante-chefe do exército continental durante a Revolução Americana pela independência. Ele liderou as forças americanas em diversas vitórias cruciais que culminariam na decisiva Batalha de York em 1781, a batalha que garantiu a independência na prática. E para que a independência fosse reconhecida oficialmente a partir da vitória dessa última batalha, foi preciso que anos antes Thomas Jefferson, como principal autor, redigisse a Declaração de Independência. A Declaração de Independência dos Estados Unidos foi adotada pelo Primeiro Congresso Continental no dia 4 de julho de 1776. Foi com esse documento que a nova nação articulou seus princípios fundamentais de liberdade e igualdade. E ao lado de Thomas Jefferson, outro nome foi fundamental para que a Declaração de Independência fosse redigida e adotada pelo Congresso Continental, John Adams. Ele foi uma voz altamente influente no Congresso e além de ter papel fundamental em solo americano, também serviu como diplomata na Europa. No velho continente, Adams trabalhou para obter apoio e reconhecimento para a causa americana, além de ter participado diretamente na negociação do Tratado de Paris após a Batalha de Yorktown. E por fim, Benjamin Franklin, que também esteve ao lado de Thomas Jefferson e John Adams, tanto no Congresso Continental quanto como diplomata na Europa. Foi Franklin quem assegurou o apoio francês durante a Guerra Revolucionária e o apoio francês, como nós sabemos, ele foi essencial para a vitória dos colonos. Esses líderes não apenas participaram de maneira direta nos eventos históricos que culminaram na independência dos Estados Unidos. Eles também foram peças fundamentais para que fossem lançadas as bases políticas e ideológicas da nova nação. Tudo pelo que batalharam, todo comprometimento pela causa, cada passo que tomaram nessa jornada. Tudo isso serviria para que não somente as pessoas ao seu redor, as pessoas mais próximas conquistassem uma vida melhor, mas as gerações futuras. O preço da liberdade pode trazer um retorno infinito quando você planta suas raízes em solo fértil. E esses homens, esses quatro homens, foram um solo fértil para que a nação pudesse nascer, crescer e se desenvolver com força e desejo de superar cada vez mais as suas fronteiras. Liberdade, poder, prosperidade. Os Estados Unidos conquistaram o que para muitos ainda parece um sonho distante. Mas o que toda essa história deixa claro é que realizar um sonho desses não é tarefa simples, não é algo que se faça da noite para o dia. de uma hora para a outra. Uma coisa é certa. É justo o que muito custe e o que muito vale. E aqueles quatro homens, à frente de milhares outros, apostaram alto no valor de um patriotismo construído com as suas próprias mãos. Um patriotismo não de pessoas que se sentem na obrigação de defender a terra onde nasceram apenas por ser a terra onde nasceram. Um patriotismo de quem tinha tudo a perder, mas acreditou que as gerações futuras mereciam a chance de uma vida melhor. independentemente do espaço geográfico em que estariam. Uma nação não é só um pedaço de terra demarcado por fronteiras incertas determinadas política e economicamente ao longo do tempo. Uma nação é a união de diferentes pessoas com diferentes formas de enxergar o mundo unidas por pelo menos uma ideia comum, o desejo de construir algo juntas, algo que dure e resista à prova do tempo. Sangue, suor e lágrimas foram derramados ao longo de séculos, por gerações atrás de gerações, para manter viva a chama do sonho americano, sonhado por quatro homens que não viviam apenas em seu tempo, mas tinham em vista um horizonte de possibilidades adiante. Essa chama percorreu longos caminhos, oscilou em alguns momentos, mas conseguiu, enfim, chegar aos dias de hoje. A força, o ímpeto, a capacidade de superação das adversidades que correm nas veias do povo americano tiveram início há muito tempo, mas continuam sendo lembradas a cada quatro de julho. Uma memória genética passada de pai para filho, uma memória que clama como quem diz nada foi em vão. Estamos aqui. As mortes, a dor e o sofrimento, os braços abertos a todos que quiserem lutar e se doar para mudar o mundo. Todas as conquistas, tudo isso ecoa agora e na eternidade. E nas sábias e atemporais palavras de Rocky Balboa, não importa quão forte você bate, mas o quanto aguenta apanhar e seguir em frente. É assim que se consegue vencer. para o mundo. É assim que se consegue vencer. Amém. Legenda Adriana Zanotto